Então aqui, a gente está aqui na sede agora e aqui a gente abriu a pousada há 10 anos atrás. Surgiu de uma situação de dificuldade, onde os meus pais queriam vender toda essa propriedade e a gente decidiu então fazer várias coisas para poder manter o lugar. E uma dessas coisas foi abrir a pousada. Então a gente desde 2007 recebe hóspedes aqui nos chalés e também grupos que vêm para cá para tomar café, para conhecer a área. Muitos vêm para a educação ambiental, então a gente oferece vários cursos aqui. Também a culinária é muito importante para a gente porque a gente tem dois pontos muito fortes. Um é a tradição, então aquilo que vem dos meus avós, que eram suíços, então a gente tem algumas receitas suíças e também algumas receitas veganas, veganas porque o meu avô já naquela época era vegano. Então assim, a minha mãe nasceu vegana e, por exemplo, ela nunca comeu carne na vida. Hoje ela tem 77 anos. Então essa tradição a gente mantém na nossa culinária aqui na pousada. E isso a gente apresenta para os grupos que vêm para cá. Então os grupos que vêm pela rota ou também outros grupos, eles vivenciam essa parte da história, mas também toda essa ideia de proteção da natureza. Então assim, da gente ter uma relação melhor com a natureza e isso se exprime também na nossa alimentação. No começo tudo sempre é um pouquinho mais difícil até você divulgar o seu trabalho, até as pessoas conhecerem. Como é pequeno também, então a gente não tem um giro muito alto de pessoas. A gente atende a grupos pequenos. Então na pousada vem, às vezes, final de semana, 5, às vezes 7 pessoas. Os grupos são de 20. Hoje mesmo tem um grupo aqui de 15 pessoas. Então no começo demorou até girar. E a gente percebeu que o importante é a gente ter várias coisas acontecendo, não só a pousada. Então da gente fazer cursos, da gente receber grupos, da gente ter também a própria produção de geléias e patês que a gente faz e sair para vender. Então a gente vai nas feiras para vender esses produtos. E daí a Rota do Café veio acalhar porque ajudou naquela época a divulgar nosso trabalho e de trazer então os turistas para a gente. Então foi uma coisa muito importante para a gente. E de resgatar um pouquinho da história, porque apesar daqui a gente não ter uma plantação enorme de café, mas assim, meu avô plantava café também. Então a gente ia resgatar um pouquinho disso, do que era feito naquela época. E a nossa região aqui, a Rolândia era conhecida como a Rainha do Café. Então assim, tem todo um histórico aqui na nossa região que a gente resgata e mostra isso para os turistas que vêm para cá. A gente tem a maioria, assim, em porcentagem seria aqui regional, então Maringá, Londrina. Daí estadual vem também, então assim, Ponta Grossa, Curitiba vem também. De outros estados, um pouquinho menos, São Paulo, Florianópolis, a gente tem turistas que vêm também e alguns estrangeiros. Esse ano a gente teve um casal que veio da Inglaterra, mas também já teve gente que veio da Alemanha, da França. Como hoje em dia com o site, com o Facebook, o mundo inteiro dispõe dessa informação, as pessoas gostam. E como aqui a gente tem uma área de mata preservada, as pessoas buscam isso, que é a natureza. Isso é uma coisa que a gente tem aqui também, que é o intercâmbio com estrangeiros. A gente faz isso, eles vêm e ajudam nas tarefas diárias e ganham daí o pouso e a comida de graça. É um movimento que tem, chama WWOF, que é o UF, que chama, e vem muitos estrangeiros, assim, de vários países. A gente já teve da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, aqui os nossos vizinhos também, da Argentina, do Chile.